Paz do Senhor Jesus, crianças, crianças, juniores. Sejam bem-vindos à nossa EBD, a mais uma aula. E o nosso tema de hoje é a lição 6, que diz assim, o Deus que perdoa. Então, antes de iniciarmos a nossa aula, vamos fazer uma oração? Então, fecha os teus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos diante da Tua presença, ensinando a Tua Palavra, Senhor, às nossas crianças, Senhor, aos juniores. Senhor Jesus, abençoa cada um deles, Senhor. Tu sabes, meu Pai, o que eles precisam aprender, o que eles necessitam, Senhor, de Ti, Senhor. Visita, Senhor, a cada coração, Pai, que eles possam, Senhor, a cada dia a mais ter um desejo, Pai, de aprender mais e mais a Tua Palavra, Senhor. Que cada um deles possam crescer, Senhor, espiritualmente, meu Pai, serem maduros espiritualmente. Pai, nós te pedimos, Senhor, nos usa como instrumento nas Tuas mãos. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, crianças. Então, pra essa aula, você vai precisar o quê? Da Bíblia Sagrada, a minha já está aqui, tá? E se você tiver também um caderninho de anotação, faça anotações, porque a gente anotando, a gente consegue colocar as coisas importantes e aprender um pouco mais. Amém? E o que é perdoar, né? O que nós podemos dizer da palavra perdoar? Lá no dicionário, fala assim, perdoar é desculpar de uma culpa, de uma ofensa, conceder perdão ou desculpas. Então, assim, alguém que às vezes te ofendeu, alguém às vezes te magoou, né? Deixou o seu coração triste. Então, perdoar significa você desculpar. Você conceder, né? O perdão, há desculpas a essa pessoa. E toda vez, crianças, que nós perdoamos alguém, nós ficamos mais aliviados. Amém? Então, perdoar significa isso. No versículo, crianças, de memorização, diz assim, Mas eu, eu mesmo, sou o seu Deus e por isso perdoa os seus pecados e os esqueço. Isaías 43, versículo 25. O que quer dizer isso, crianças? Quer dizer que só Deus, ele tem poder de perdoar pecados. E, além disso, criança, além de perdoar os pecados, ele esquece os pecados. Então, Deus, ele conhece a intenção do coração do homem. E quando ele se arrepende de algo que ele fez, Deus, ele perdoa e jamais vai lembrar desse pecado. Porque ele viu que você se arrependeu sinceramente. Então, Deus, ele é o único, crianças, que pode perdoar os pecados. Então, vamos ler mais uma vez esse versículo? Mas eu, eu mesmo, sou o seu Deus e por isso perdoa os seus pecados e os esqueço. De Isaías 43, versículo 25. Só mais uma vez pra gente memorizar. Mas eu, eu mesmo, sou o seu Deus e por isso perdoa os seus pecados e os esqueço. Isaías, capítulo 43, versículo 25. Amém, crianças? Pra você entender um pouco mais sobre isso, observa aqui. Olha, vamos lá. E começando aqui, nesse retângulo. Só Deus pode perdoar pecados. Então, nós aprendemos no versículo anterior que só Deus, ele tem esse poder de perdoar os pecados. Mas o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que eu penso, que eu vejo, que eu falo, que eu sinto, que eu faço, que não agrada a Deus. Por exemplo, quando a gente pensa em coisas ruins, em fazer maldade, isso é pecado, desagrada a Deus. Quando a gente fica vendo coisas que não agrada a Deus, às vezes numa TV, às vezes no celular, escondido de alguém, isso é pecado. Às vezes, crianças, quando a gente fala palavrões, palavras feias, pra entristecer o próximo, também desagrada a Deus. Às vezes, sente muita raiva, muito ódio de alguém, quer fazer o mal, isso é pecado. Então, crianças, às vezes fala, né, palavrões também, palavras feias, é pecado. Então, assim, crianças, são coisas que desagradam a Deus e que é contra os ensinamentos da palavra de Deus, o que Deus nos ensina verdadeiramente, né? Porque Deus fala que nós temos que amar o próximo, como a nós mesmos. Se você se ama, você quer o seu bem, você quer bem o próximo. Então, as atitudes serão boas com o próximo. E pecado é isso, crianças. E o pecado, crianças, prende o homem. Eu vou dar um exemplo pra você. Vamos pensar. Uma pessoa que tem costume de mentir. E mentir, falar mentiras. Mentir é pecado. Então, se a pessoa mente um dia, mente no outro, continua mentindo, gosta de falar mentiras todos os dias, e já começa a ter esse hábito de mentir. E mentir desagrada a Deus. Então, o pecado, ele prendeu a pessoa e a pessoa não consegue ficar sem mentir. Então, crianças, Jesus, ele é o único que liberta o homem do pecado. Mas ela precisa o quê? Pra ser liberta. Se arrepender. Então, ela, em algum momento da vida dela, crianças, ela precisa falar assim, Eu não quero mais mentir. Senhor, eu me arrependo. Eu confesso diante de Ti. Eu quero abandonar essa prática do erro, que é a mentira. Então, Deus, ele conhece o seu coração. Ele sabe que ali houve um arrependimento sincero. E Deus, ele vai te perdoar. E ele não se lembra mais daquele pecado. Então, crianças, é assim que acontece pra você poder compreender sobre como que Deus age aí no perdão. E Deus, crianças, ele nos ama tanto, nos ama tanto, que às vezes, a gente faz alguma coisa, a gente fala, poxa, eu errei nisso. O Espírito Santo faz você lembrar que você errou. Mas aí, quando acontecer isso, você vai lá no seu quarto, dobra os seus joelhos e fala, Senhor, eu estou arrependido desse erro que eu fiz. Me perdoa, Senhor. E Deus vai te perdoar. E se for necessário, você pedir perdão pra aquela pessoa que às vezes você magoou, você vai lá e peça. Tá bom? Deus vai se agradar muito da sua vida nessa atitude de você ir até o próximo e pedir perdão se você magoou essa pessoa. Tá bom? Então, esse é o processo, crianças, tá? Pra você compreender como Deus, ele liberta o homem do pecado e não se lembra mais. Amém? Tem que ter um arrependimento sincero no coração, tá? E, crianças, a história nossa de hoje vai falar sobre isso, né? Explorando as Escrituras. Está lá em João, no capítulo 8, versículos de 1 a 11. Então, ali, tem uma história que vocês vão gostar de ouvir. Vamos, então, começar a nossa história? A nossa história, crianças, diz assim, que Jesus, ele estava no templo ensinando. e nós sabemos, crianças, que aonde Jesus estava sempre tinha muitas pessoas, né? Jesus sempre estava rodeado de muitas pessoas querendo aprender os seus ensinamentos. Afinal, ele era o Jesus, né? Era o Messias. E ele estava no templo. Quando, crianças, de repente, ali, os mestres da lei e os fariseus chegaram até Jesus com uma mulher. O que é fariseu? Fariseu, crianças, é um grupo de judeus que eles seguiam a lei de Moisés, tá? Só seguiam a lei de Moisés. Então, eles não acreditavam que Jesus era o Messias. E também, os mestres da lei, que também contestavam ali que Jesus era o Messias, também estavam ali, eles queriam ali testar Jesus, se Jesus era o verdadeiro Messias. Então, colocaram diante dele uma mulher adúltera. E o que seria adúltera? Essa mulher, ela traiu o marido. Então, ela foi apanhada traindo o marido. Encontraram ela traindo o marido. Então, pra esse tipo de ato, naquele tempo, as pessoas eram apedrejadas, né? Apedrejadas diante de várias pessoas ao público até morrer. Então, essa era a pena dessa mulher. Então, eles levaram ela até Jesus pra testar Jesus, pra ver como que Jesus ia reagir com essa situação, né? Dessa mulher. Como que ele ia julgar essa mulher sabendo que estava isso na lei de Moisés. Então, levou a mulher até lá. E sabe, crianças, quando chegou essa mulher até Jesus, né? Ela humilhada, falaram palavras horríveis pra ela até chegar a Jesus, machucada, né? Até ela chegar até o templo, né? Tinha esses homens e sempre uma multidão ali rodeado e colocaram ela, jogaram ela diante de Jesus ali. E Jesus, né? sabia como o nosso Deus sabe todas as coisas, sabia qual era a intenção, né? Daqueles homens ali. E sabe o que Jesus fez, crianças? Jesus, ele se agachou e começou a escrever ali no chão. E, diante disso, né? Eles ficaram incomodados com essa situação, querendo uma resposta de Jesus, Jesus escrevendo ali por um tempo no chão e a mulher ali no chão esperando, né? Ser apedrejada, né? Porque era pena, então ela tava esperando a qualquer momento ser apedrejada ali. Com tantos acusadores que estavam acusando ela desse pecado que ela realmente tinha feito. Então, crianças, esses homens, eles insistiram pra Jesus dar a resposta e sabe o que Jesus fez? Eles pôs-se em pé e disse assim, quem de vocês estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, naquele momento, todo mundo ficou olhando um para o outro, que começou a pensar, que todos ali tinham pecados e Jesus se agachou novamente, continuou a escrever no chão e eles começaram a falar entre si e pensar que, poxa, eu também tenho pecado, né? Todos nós temos pecados. Sabe o que aconteceu? Eles foram embora. Um a um, do mais velho ao mais novo, foram embora. Então, a mulher ali agaixada, né? Agaixada, Jesus foi até ela e Jesus falou assim, mulher, onde está aqueles que te acusavam? Ela levantou o rosto, olhou, não ficou ninguém para te condenar. E ela respondeu, ninguém, Senhor? Então, Jesus, ele disse assim, pois também eu não te condeno, vá em paz e não peques mais. Imagine, crianças, a alegria dessa mulher adultera em ouvir isso, sabendo que ela estaria morta ali a qualquer momento e de repente ela tinha ali uma nova oportunidade de vida, de viver. E com certeza, crianças, Deus, ele deixou aí um grande ensinamento, né? E ele percebeu ali no coração dessa mulher adulta que ela tinha se arrependido e por isso que Deus deu a ela essa oportunidade. Ali, crianças, Jesus, ele ensinou que ele é o Deus que ama, ele é o Deus que cura, ele é o Deus que perdoa, ele é o Deus que restaura a vida do homem, né? E também nós podemos aprender que jamais podemos julgar ao próximo, julgar as atitudes, até porque nós não somos juízes, não é verdade? Nós somos todos servos do Senhor, então nós não devemos julgar as pessoas pelas atitudes das pessoas, ao contrário, nós devemos orar pelas pessoas, ao invés de julgar, a gente tem que orar as pessoas, amém? Tudo está diante de Deus e Deus sempre quer restaurar, Deus sempre quer perdoar, Deus sempre quer curar, libertar o homem do pecado, então, por isso que nós precisamos orar pelo nosso irmão, para que todos aí sejam envolvidos por esse amor de Deus, o amor de Deus que é maravilhoso. Bate-papo, né? Lá no bate-papo tem uma questão assim, mesmo aquela mulher agindo de forma imoral, errado, não é verdade? Jesus a perdoou e lhe ofereceu a chance de tomar um novo rumo de vida, amém? Então, Deus perdoou aquela mulher e esqueceu e deu a oportunidade para ela de um novo rumo de vida. Agora, vamos bater um papo, você vai refletir aí na sua casa. Quantas vezes o Senhor perdoou os nossos pecados? Nós sempre erramos, não podemos dizer que somos santos, você não é santo e eu não sou santa também, nós erramos, nós somos falhos, nós somos seres humanos, às vezes nós erramos sem perceber. Então, toda vez que você for orar, você fala, Senhor, perdoa os meus pecados, se há alguma coisa que eu fiz que te magoou, Senhor, que te entriste, se eu faça eu lembrar, para eu pedir perdão. Então, é necessário isso, crianças, porque às vezes nós erramos e nem depois que nós vamos refletir, nós pensamos, poxa, não deveria ter falado isso, não deveria ter feito isso. Então, nós precisamos sempre, crianças, pedir perdão a Deus por algo que nós fizemos que às vezes entristeceu o nosso Deus, que não agradou o nosso Deus. Amém? Então, pense nisso. E o que nós aprendemos nessa lição? Que o nosso Deus, somente Ele perdoa pecado e Ele esquece do pecado. Ele é o único que tem poder de perdoar pecados. E que Ele, com o Seu amor, Ele está sempre disposto a nos dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Mas, para isso, depende do que? De um arrependimento sincero no nosso coração. E nós confessarmos isso a Deus, confessar, largar e parar de fazer coisas erradas, práticas erradas, para Deus nos perdoar e esquecer dos nossos pecados. Amém, crianças? E também que nós não devemos jamais julgar o próximo. Nós não somos juiz. Quem é juiz é Deus. Nós devemos orar pelo próximo para que juntos possamos um dia morar com Cristo lá na glória. Amém? Então, vamos orar e agradecer a Deus por essa aula? Senhor, meu Deus, meu Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por mais uma vez estarmos diante da Tua presença, Senhor. Que possamos a cada dia, Senhor, aprender mais a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, porque o Senhor nos perdoa, Senhor, de coisas que nós fazemos às vezes errados, Senhor, mas o Senhor conhece o nosso coração. Que haja, Senhor, sempre em nosso coração, Senhor, um arrependimento sincero, Pai. Que o Seu amor, meu Pai, a cada dia as Tuas misericórdias venham alcançar as nossas vidas, meu Pai. Senhor Jesus, abençoe o nosso próximo, Senhor, que possamos ajudá-lo sempre em oração, Senhor, para que todos nós, irmãos em Cristo, possamos um dia, Pai, morar contigo na glória, Pai. Abençoa cada criança, Senhor, a cada criança, a cada dia, a ter uma vida diária, Senhor, contigo, Senhor, um relacionamento contigo, com oração, com leitura da Tua palavra, Senhor, para que haja um amadurecimento espiritual. Nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Então, até a nossa próxima aula e um beijo aí da Tia Lilian. Paz, crianças. Deus abençoe. Paz. Deus abençoe. Amém. 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 Obrigado.